Tá ligado Luquinhas? Depois que eu lancei as músicas, rapaz, as meninas falaram que eu sou muito magista, mano Falaram que ele tá do quintinho, só scratch as meninas nas músicas Falei, mano, não tô generalizando ninguém, infelizmente, infelizmente, tem umas que gostam, mano Tem umas que gostam, Luquinhas, vou fazer o que? Que o nano tem essa Então você é radical, hein? Você é radical, hein, Luquinhas? Eu vou ser radical, ó! Oi, que ela gosta dos menor que tá de condicional Que pega, que soca, ela lambe a tcheca dela e vral Quando ela fica bem louca, fode fora do normal No outro dia nem me viu, quer namorar, caralho de pau Olha o que eu quero contigo, então pega a fita legal Com você, só pau, pau, piru e tchau Com você, só pau, pau, piru e tchau Que hoje tu tá com o quintinho que te come, te usa e depois fala tchau É com você, só pau, já deu crã, então tchau Oi, com você, só pau, pau, piru e tchau Com você, só pau, pau, piru e tchau Tá ligado, Luquinhas? Depois que eu lancei as músicas, pá, as meninas falaram que eu sou muito magista, mano Falaram que ele tá do quintinho, só scratch as meninas nas músicas Falei, mano, não tô generalizando ninguém, infelizmente, infelizmente, tem umas que gostam, mano Tem umas que gostam, Luquinhas, vou fazer o que? Que o nano tem essa Então você é radical, hein? Você é radical, hein, Luquinhas? Eu vou ser radical Oi, que ela gosta dos menor que tá de condicional Que pega, que soca, ela lambe a tcheca, dela e vral Quando ela fica bem louca, fode fora do normal No outro dia nem me viu, quer namorar, cara é de pau Olha o que eu quero contigo, então pega a fita legal Com você, só pau, pau, piru e tchau Com você, só pau, pau, piru e tchau Que hoje tu tá com o quintinho que te come, te usa e depois fala tchau Com você, só pau, já deu crã, tanto tchau Oi, com você, só pau, pau, piru e tchau Com você, só pau, pau, piru e tchau Aê, funkiano tube Já esquecendo a vinheta, hein, vagabundo